As principais cidades do mundo estão desertas. O avanço do novo coronavírus confinou mais de 3 bilhões de pessoas em suas casas. Também paralisou o comércio e serviços não essenciais em vários países. Para combater a crise causada pela pandemia, os líderes dos países do G20 anunciaram a intenção de injetar mais de 5 trilhões de dólares na economia mundial. A reunião virtual foi realizada no momento em que Estados Unidos, Alemanha e Arábia Saudita, que preside o G20 este ano, trabalham para mitigar os danos em suas próprias economias. Os líderes afirmaram que vão trabalhar em conjunto com organizações internacionais e pediram a entidades como a Organização Mundial da Saúde e o Fundo Monetário Internacional para ajudar os países emergentes e em desenvolvimento. O Grupo BID, principal fonte de financiamento para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe, anunciou que vai reprogramar o calendário de projetos de saúde. O Banco Interamericano de Desenvolvimento também pode disponibilizar até 12 bilhões de dólares para reduzir o impacto da crise nesses países.